Fala aí galera, aqui Kim, fala o Vagy, estamos de volta com mais um episódio, vamos jogar Total War Warhammer E galera, eu descobri um jeito que talvez funcione pra gente teleportar o nosso herói pras missões Pra não ter que dar esse rolê que a gente deu, apesar de que teve certos benefícios, né A gente encheu o saco dos orcs que são perigosos ali embaixo Bom, vamos... Cara, eu vou atacar, eu vou atacar, tá quase aí na hora do caos começar a zoar Não adianta ficar querendo ter boas relações com o caos, até porque, deixa eu ver Mostrar aqui, caos, guerreiros do caos Encontre-se-se, camp, ou lord, mas isso não faz-te um grande medo Eu sou o lord indisputado dos tempos finais Eu sou o lord indisputado dos tempos finais Certo, tá dizendo que a gente ganharia, né, eles tem poucas unidades, tem dois canhões Eu vou tentar... Tenho coisa, eu vou... Tenho, posso pegar os canhões deles E aí a gente vai ver no que vai dar Cara, eu tô com um certo receio de lutar com esses bichos aqui contra as gigantes e tudo mais Porque a gente tem uns bichos gigantes também, mas não tem as armas, cara O que eu mais destruía, né, na campanha dos anões, aqueles bichos grandes, era dar tiro neles Não era ficar batendo com espadinha, né, que parecem uns palha de dente perto do gigante Bom, vão que vão, né Vocês carinha aqui na frente Vocês aqui Ale Não, peraí, esses dois aqui, ó Você vai mais pra trás, tá Você é o grande herói heróico, vai na frente Você também é um cara porradeiro, vai ali Você também é porradeira, vai ali Tá, temos mais uns bichos gigantes aqui Vocês vão voar direto Aliás, separa Separa Vocês vão voar naquela... naqueles negócios de artilharia, sabe Uhum Vocês três Façam esse flanco aqui E vocês vão mais pra lá Junto Opa! O reforço dos caras vai vir daqui Aí mudou um pouco a situação Ai, meu saco Tá Faça uma linha aqui, ó Esqueletoides Pra, pra, né Muvucar em cima mesmo A gente vai lutar com eles aqui primeiro Cavalaria Não, eu não quero que eles fiquem na floresta Vai atrapalhar a carga deles Vocês provavelmente não vão ser usados, né Porque vai estar muito caótico ali E vocês três aqui, ó Na frente Vocês também grandões Vão com tudo ali É, os zumbis, né Pra levar porrada, como sempre E vocês, caso tenha algum bicho Sei lá Sobrou quem? Carniçalzinho aqui? Não sei se são... Tá, dá uma flanqueadinha ali E vão que vamos Vou Desagrupar, reagrupar Sortear não Iniciar Vai Começa a voar aí Vai vindo, vai vindo Para não Aí, tá chegando Aham Cavalaria Consegue pegar Perigoso Mas acho que dá Pra pegar esses bichos aí Vocês Se enfia aqui no meio Deixa eu ver Vocês Diz a lenda que bate em tudo, né Então vai lá Vai lá, vai lá Voltando Aqui, ó Pega lá Tá, começa a virar aí Sofra a carga não Bate neles Aham Já sofreu ali a moral toda Vocês Vem aqui, ó Tem um Negócio aqui Pra vocês pegarem Vocês já começam A enfileirar do lado Vai lá, vai lá Deixa eu ver Você, você, você Aqui, quem tá perdendo vida? Mais ou menos ali, né Recupera a vida ali Deixa eu ver Vocês não tem magia, né Você Pega ali E Tá, vai indo atrás ali Quem sabe você não pega E você, ó Pega aqui, ó Esse bichão É o O mago deles Tenta matar Já matou ali a Coisa Aproveita aqui, né Que tá de Por trás Já vem vindo Vocês estão parados, cara Faz isso não Mete porrada aí Você continua curando aí Quem tá levando dano Aqui, ó Vai lá Vai indo atrás Deixa não Você Valioso guerreiro Entra aí no meio da muguca O que que é isso? É Aids que ele soltou ali? Deixa eu ver ali Estão parados ainda, né Tá Você Perseguiu até ali Acho que tá na hora Você pegar esses salteadores aí, ó Eles estão Fazendo trollagem Acho que vão fugir já Começa a vir aqui, ó Em linha reta É, ali já Já eram os canhões Matou? Acho que matou Aham Esses bichos aqui Salteador Tá, vai Vamos recuar E, beleza Deixa eu ver Deitei uns caras fugindo Mata antes que eles fujam de vez Aqui Dá pra dar um pulo Então dê um pulo Para não Deixa eles fugirem, não Vai, criatura Ataca Demorou Nossa, parece umas bolinhas de ping-pong Batendo Vai matando aí Aí Beleza, pega esses aí, ó Os dois voadores Que esses bichos aqui Eles são muito chatos Vamos, vamos, vamos Perseguindo Ai, meu saco Eles são um pé no ovo, né E aí, o que sobrou aqui? É o Lord deles Vai matando aí Aliás, principalmente vocês Que são heróis Que são heróis Deixa o cacete aí Uhum E aí Bom, a outra tropa dos caras tá ali A gente acabando com isso aqui Não vai ter muito mistério, não Tá, vocês vão parar de ocupar espaço Vocês são muito grandes Aliás, todo mundo vaza Quero 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 os mais importantes aqui, ó Os heróis Descendo cacete nesse bicho aí Agora sim Deixa eu ver, tá tudo parado lá, né Tá Então vamos ver a tretinha aqui Aliás Oh, deixa eu fugir não Tá querendo vazar Olha lá o cara lá O chifrudão Olha lá o campeão Taca aí, campeão Tenta não matar o próprio exército Mas mata ele aí Capotou? Acho que apotou de vez Isso Ok Exército Preparem-se Aqui Mais ou menos a minha formação? Pode ser, vai Vamos lá Uhum Tem uns sobreviventes Que estão se juntando ali No restante Como é que estão Putz, tem esses canhões, né Isso aqui é Me preocupa um pouco Anões do caos Caos corrompe todos Não tem exceções Aí tem outro mago Acho que é mago, né Que isso Arcanista É, mago Aí quantos exércitos os caras têm Mod de cara sem camisa, né Esses bichos Enquanto eles vão se posicionando lá A gente vai dar uma olhadinha No exército deles Mas é bem parecido, né Um monte de cavalaria Uns bichinhos Uh, começou a sair os fogos, hein Seguinte Deixa Vamos ver se dá certo Eu não sei se daria certo, né A gente fazer um negócio maluco De atacar desse jeito Mas a gente pode tentar Lembrando que é um canhão só Na força de artilharia deles Então esse um canhão deve ser forte Digamos assim Aí eu vou deixar ele atirar E eu dou um rolêzinho pulado Ué, não vai atirar não? Acho que eles... Ah, eles estão querendo se movimentar ali Uhum Ó, de frente ali Olha, quero ver vocês tentarem aí Dar uma cargada nele Aliás Divide aqui um pra cada lado Soltou uma magia aí na gente Tá, falando em magia Podia tá curando, né Tipo aqui Errou Não, tá atirando lá atrás Safado Olha lá Tenta pegar aí Vamos ver se a gente consegue Tirar os cara Rapidão Deu um belo estrago Mas eles estão vindo aqui Era o meu medo, né Aí, destruiu o canhão Resto é resto Já fez seu trabalho Vaza Comece a voar aí Vamos, vamos, vamos Vai, vai Desgraça Boa Pô, filho do cacete Sua função já está completa No máximo você vem por trás aí Quando eles estiverem lutando Isso Queima todo mundo aí Boa Puts, um exército não conseguiu vazar Espero que eles sejam levantados Depois da morte Ah não, conseguiu sim Só tá meio bugado, né Estão derretendo ali e tal Será que eles não voltam, não? Olha lá Morrendo Não, não, não Vai lá, desgraça Puta que pariu Desintegrou Bom, a gente tenta, né Pelo menos a gente não está levando um monte de canhão usada na cabeça enquanto se aproxima Acho que talvez tenha valido a pena Ah, dá uma cura aí Deixa eu ver vidinha aí Subindo, né Subindo Bom Eles estão numa formação bem larga Acho que eu vou ter que largar também Tá Ah, vocês vão aqui mais pro canto Você tá aqui também Ah, lanceiros Deixa eu ver Tem o que ali Tem, é, dois carinhas ali Beleza Seis Vem aqui pro meio do mato Se ficar aqui atrás A gente vê o que vai fazer aí Zumbis Linha de frente Os três Vamos pra lá Carniçais também vão entrar no meio da zoeira Foi todos? Acho que foi, né Não tem mais ninguém aqui atrás Ok Meita velou Oh, oh, oh Tem um Zezinho aqui Ah, é o cara dos canhão, né Eles não tem canhão Vai falar Vou atacar Então tá, né Vamos ver o que acontece Meita um pouco a velou Vamos lá Anões do caos Contra Esses bichinhos aqui Até que eles lutam, hein Vão durando um pouquinho Mas é, mas não vai durar não Tá tudo parado ali, né Então dá pra ficar assistindo Beleza Aliás, dá até pra dar um Um certo aqui Putz Fica ruim a posição Pois é Meteu a bicuda Mano, como os anões voam, né Agora caiu certinho Vai, mata na bicuda Aí, matou aquele Aí, bicuda Aí, voou Beleza Vamos lá Grupão Como é que vocês estão aí? Estão de boa, né Vou espalhar um pouco Botar esse cara mais pra cá Falando nisso Ah, o que podia curar? Podia curar ali, né Os cavaleiros Tá, vou pra lá Vou botar você mais pra cá Você é uma assassina Que não anda assassinando muito bem Mas Tá, o inimigo tá no meio Então você vai ficar no meio Você vai pra lá Uhum Vocês ficam aí paradinhos, né Felizão Apesar de que, né Podia até curar vocês agora Deixa eu ver Vai curar? Tá curando Opa Tá curando ali, tá vendo? Parou É bem, bem pouquinho que cura Mas É uma cura E se eu aumentar isso aqui O que ele faz? Área de efeito aprimorado Não, né Então não precisa Aqui, ó Normal Curando, curando, curando Magia, cara Magia é pra isso que a gente usa Eita, prelo Olha lá Tá parecendo até uns morceguinhos novos aí Você viu? Beleza Vai Todos indo Vai bater aqui Aqui Vai vindo aqui de lado Tá Aqui vai Montar ele na frente Uhum Você Tenta se enfiar na cavalaria Que eu acho que você bate nele Tá sofrendo alguma coisa ali Você vai direto no herói deles Você também pode tentar se enfiar na cavalaria Nossos cavaleiros, né Estão Pra vir aqui Tentar dar uma flanqueada Alguma coisa Vocês Vão pra cá Vocês São bons contra a infantaria Se enfia no meio da muvuca ali Tenta pegar ali, vai Está sofrendo um foguinho Mas Eu acho que não vai fazer muita coisa E Tá Fica de boa aí Quando eles começarem a correr Falando nisso Zumbi Corre Zumbi Que se dane se ele chegar cansado O importante é ele chegar antes do resto Olha que coisa lerda Corre Zumbi Eu sei que vocês podem Yes You can Os bichos estão andando E eles estão correndo E está a mesma velocidade Maravilha Ahn Mas ele pode até se enfiar aqui no meio E Corre Vai Geral Tem alguém com setinha não vermelha No Tem esses caras aqui, né Mas eles são cavaleiros Vamos lá Vai lutando aí Vampire Lord Ali ela está levando um pouco de dano, né Quer dar uma cura ali Aí Beleza Pegou ali Vinha para cá Ahn Cadê os nossos bichos? Tá aqui, né Tenta pegar Tenta pegar ali, vai Você está levando umas flechadinhas Mas Cagando andando para isso Ahn Fecha aqui Não deixa eles fugirem, não Tá Tá indo, vai indo Como é que está indo aqui? Ahn Não está de boa Você está matando aqui a galerinha? Tá, né Mas ali está uma bosta Então Ajuda aqui, ó Os caras que estão sofrendo aí Venha por trás Ahn Tá indo Cavalaria Perseguindo os caras Que não vai pegar De qualquer jeito, né Maravilha Ó, pega esses cachorros aqui Deixa eu fugir, não Pega Mais ou menos, né Mais ou menos Ó, pega ali, vai Talvez eles consigam pegar Antes que chegue no final da tela Tá Quem que é você? Você é o É aquele bichão, né Cadê o O herói dos caras O herói dos caras Tá aqui no meio Peraí Tá aqui? Diz a lenda Diz a lenda que tá aqui, ó Ah, achei Ó o herói dos caras ali Que é um marcanista, né Então ele não vai durar muito aí Acho que em combate corpo a corpo Aliás Não precisa juntar tudo aquilo ali, não Venha pegar esses aqui por trás Como é que tá indo aqui? Você tá perdendo Nata vermelhinha O que tá acontecendo? Tá lutando ali, beleza Pô, você tá completamente cercado Ah, o bichão aqui, né Eu nem usei ele Tenta pegar ali o cavalo Se tu pegar já era E aqui também Ah, pega Desgraça Ah, você não tá matando nada Deveria Tira esses caras daqui Esqueletos Deixa só os lords lutando Vai lá, vai lá Aí, já tá fugindo Acabou a moral dos caras É, até que não foi Não foi difícil Mas foi, né, divertido Vampire Lord Você tá aqui, né Quem que você pode curar? Por ali E aí Ah, pede Ah, sim Não foi difícil Quanto custa Deveria Mata Não foi difícil Deve Não foi Mainz Deveria Não se derrava Não foi difícil Menzet Pede Desastre-nos! 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 Um bicho voador. Eu posso pegar o morceguinho, que não é bom. Mas seria pra distrair, tipo, canhões e tudo mais. Apesar que eu já tenho um. Então talvez não seja necessário. Posso fazer um desses também. Eles ajudam. Vai lá, convoca aí. Levantamos os mortos. Tipo Viagra. Foi, né? Como é que tá o nosso treinamento do próximo exército? Demorar um pouquinho aí. Vocês estão recuperando aí a sua população também. Então não tem muito como atacar que nem um louco. Você ainda não pode chegar ali. Mas no próximo turno você vai chegar. A gente vai começar a construir umas coisas legais. Como é que tá aqui? Dá pra espalhar a AIDS? Dá. Fazer gaiola também. Um pouco mais de dinheiro. Vai, né? É pouco, mas é a renda que a gente consegue fazer. Aqui não. Começar a fazer castelo dos defensivos. Aqui dá. Duzentos? É, não é bom não, mas é. E aqui dá pra fazer uma gaiola? Faz. Aliás, é tanta coisa que eu tô fazendo que eu acho que uns 10% de desconto desse cara aqui é bem acalhável. Mas ali em cima também eu vou querer. Seguinte, próximo turno a gente faz aqui com esse cara. Vou até passar. Tá. Seres vampiros tá com nível. É aquele lá que a gente lutou, eu acho. Horror, tá? Imortal. E... Vampiro. Ah, uma das vampiras que a gente tinha. Essa aqui tá no caminho do combate. Deixa eu ver aqui como que é vampiro. Armadura, liderança... É bem balanceado. Não tem muita defesa corpo a corpo, mas tem bastante armadura em compensação. Será que era bom tentar? Hum, mas não tem, né? Master de... Ah, tem sim, ó. Defesa corpo a corpo. Mais 9. Ou mais 9 de ataque. Isso aqui é dimensão da hora do personagem. Dá bônus de liderança pra todo mundo. Olha, interessante. Ser uma... Tipo uma semi-general. Qual que é a habilidade dela normal? Honorável. Mais liderança. Ela pode ser uma semi-general. Apesar de que é bom uma semi-general que sobrevive o combate. Então vamos lá. Ahm... Foi. Acho que foi. Logo mais chega nosso grande líder. De volta ali pra liderar o exército que a gente tá criando ali com terrospiros e tudo mais. Um monte de bicho loucão que a gente nem viu ainda em combate. Acho que um agente inimigo tentou fazer graça com a gente e morreu, hein? Vai fazer graça de novo. E o outro tá fugindo. Fugindo em cima da corrupção, lógico. Tá sofrendo dano. Acho que interessante seria a gente fazer uma espécie de aliança com várias raças enquanto o caos ataca. A gente mata o caos e depois volta a se matar. Ah, danificar construção. Fracasso. Tragar unidades, fracasso. Prontidão. Sofie von Karsten. Missão fracassou. Elimine Gríngor. Caos. Maré da ruína. Tá. Missão do herói. Assassinar fracasso. Assassinar fracasso crítico. É, ele se feriu mesmo tentando matar a gente. O que é ótimo. Uhum. Será que você consegue assassinar essa desgraça aqui? Pouca chance, mas... Aí, conseguiu. Boa. Muito boa, assassina. Aumenta a influência. Consegue chegar? Não consegue chegar. Mas consegue expulsar ele do seu território, né? Porque ele vai... Se quiser ficar aqui, vai sofrer ainda mais. Aham. Tá. Antes de fazer construções econômicas, vamos fazer defesas nessa região. Então você tá na região... Brincos... E aí vai. Ah... Faz isso aqui em Kislev. Faça... Uh, o que é isso? Ah, infraestrutura. Tá. Faça aí o negócio. Até dá pra fazer isso aqui, né? Que vai dar dinheiro. Ó, espalhar as praças e territórios em volta. Isso também é uma forma de defesa, né? Que vai se dificultar... Para os inimigos andarem aqui. O que mais? Zavarassi? Tá. Zavarassi com certeza precisa de uma defesa. E ali embaixo também, né? Apesar... Que Kislev. Que Kislev. Não, peraí. Forte de acordo. Apesar de estar bem protegido... A gente tá na fronteira, né? Apesar de que a fronteira vai esticar também. Será que eu preciso ter aqui embaixo? O que eu colocaria se eu não colocasse isso? Nada, né? Então vai. Isso aí mesmo. Gaiola pode subir. Pode subir. Gasta toda a grana. Mesmo nas partes... Ah... A abundância tá subindo também, tá? Mesmo nas outras partes. A gente... É... Deu um bom gasto. Próximo turno a gente desce lá e ajuda a construir. Beleza? Galera, então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, curta e compartilha os vídeos que ajuda bastante. E siga no Twitter e no Facebook também. Beleza? Então, valeu. Falou.